Olá, José Carlos Malato, conhecido apresentador da RTP, partilhou uma mensagem emocional sobre os seus cães no Instagram na passada segunda-feira. A publicação, no entanto, suscitou preocupações entre alguns dos seus seguidores devido à forma como foi redigida e ao uso da palavra morte. Na sua mensagem, José Carlos Malato escreveu Sempre eles a impedirem a morte do pai. Duas obras de arte. A arte salva vidas. Salva vidas. Essas palavras criaram algum desconforto entre os seguidores, levando a interpretações diversas. Muitos fãs elogiaram o apresentador e os seus cães nos comentários, expressando carinho e apreço pela relação que tem com os animais. Alguns escreveram mensagens afetuosas destacando como os cães são como anjos que cuidam do apresentador e pedindo-lhe que se mantenha vivo e saudável para o bem-estar dos seus bebés. A apresentadora Vanessa Oliveira, bem como Rita Belinha, também manifestaram seu apoio e elogio à publicação com emojis. A publicação do José Carlos Malato sublinha a forte ligação emocional que muitas pessoas têm com os seus animais de estimação e como estes podem desempenhar um papel fundamental no bem-estar e na vida dos seus donos. No entanto, também evidencia a importância da comunicação clara, uma vez que as palavras podem ter interpretações variadas, muitas vezes afetando a maneira como uma mensagem é percebida. Muito obrigada por assistir!